Bom gente, é o seguinte, olha só mano, eu tô muito triste porque o menino pobre tá chorando muito, velho Então vamos fazer o seguinte, vamos ajudar esse menino pobre, deixando o like no vídeo pra ele ficar feliz, tá bom? Então ó, vamos contar aqui, em 5 segundos você tem que deixar o like pra ele parar de chorar, galera Então ó, 5, 4, 3, 2, 1 Bom gente, pronto, muito obrigado pra você que deixou o like e agora você deixou o menino pobre feliz Olha só como ele tá dançando bastante, então é isso, vamos lá galera, muito obrigado de verdade, fé Bom gente, é o seguinte, hoje eu estou aqui novamente no Roblox, galera, exatamente Tô na cidade aqui do Brookhaven aqui, tá bom? Pra gente fazer várias e várias coisas legais Mas antes eu tenho um desafio pra você que é comentar a palavra secreta do vídeo, galera A palavra secreta do vídeo de hoje vai ser cidade, exatamente Quem comentar cidade vai ganhar coraçãozinho no comentário, certo? Bom, já quero aproveitar rapidinho pra mandar um salve para algumas pessoas que me seguem no Instagram Continuou de uma foto e comentaram lá que foi o Jerry, Vitinho Youtube, Vivi7, João, Curtin, Martina, Bolacha, Francisque Também para o Mate Freitas, tá bom? Um beijão Bom gente, hoje eu tô aqui com esses kids pobre aqui de novo Porque eu quero, sei lá, testar as pessoas, eu quero fazer um teste O teste de hoje eu vou tentar encontrar uma interesseira aqui na cidade Será que a gente consegue encontrar? Ó, tem umas pessoas aqui, o policial Bom, eu tô aqui já na frente aqui E não tem muita gente aqui não, galera Mas enfim, aí o esquema vai ser o seguinte Eu vou chegar assim com essa minha roupa de pobre, né? Como vocês estão vendo e tudo mais Rasgado, olha meu short como que tá rasgado, gente E eu tô a pé também, né? Eu tenho que andar a pé e tudo mais E vamos tentar conversar, trocar uma ideia Pra ver se a gente consegue sair com alguma menina, tá bom? Se a gente conseguir, ótimo Porque a menina vai ser humilde e tal Mas se a gente não conseguir Se a menina humilhar a gente A gente vai se vestir e vai virar um rico aqui, tá bom? Mas cadê a menina? Não tem menina aqui mais? Caraca, eu tô na frente da polícia aqui, não Tá, é, não aparece, não tem, galera Não tem, tá meio difícil Eu vou esperar aqui eu achar e aí eu já volto Peraí, galera Eu acho que eu encontrei uma pessoa aqui, galera Tem uma menina já ali, velho Será que ela vai... Tá, vamos começar andando normal aqui, pá Deixa eu ver primeiro Olha, ela é bonita, galera Nossa, ela é bonita, velho Calma, 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 calma Eu não sei como eu falo, velho Calma aí, eu vou chegar normal aqui Vou falar assim, ó Oi, vou mandar um oi pra ela, né, galera? Mandei um oi aqui Será que ela vai responder? Ai, meu Deus, cadê meu amigo? Ela falou Galera, ela é bonita, velho Loirinha, pá Oi, quem é? Ela me respondeu Ela me respondeu Caraca, velho, eu tô feliz Galera, ela me respondeu, velho Eu nem acredito Ela tá na via, mano Vai dar certo Vai dar certo demais isso aqui Enfim, tá Ela falou Oi, quem é? Então, eu sou o Clayton Vou falar assim O Clayton Prazer É... Eu tô em busca De novas amizades Vou falar assim Eu tô em busca de novas amizades E tal Vamos conversar Eu não vou dar em cima também, galera Porque senão eu vou ser muito invasivo, né? Eu não vou chegar também Na cara de pau Dando em cima Mas eu vou, tipo, elogiar E tal Entendeu? Vamos ver aqui o que ela vai falar Não te conheço Ah, vou falar assim, ó Então, você poderia conhecer, né, bebê? Eu vou falar assim Mano, meu Deus Você poderia conhecer, né, bebê? Você é novo por aqui, né? Sim Bem novo É... Na verdade Faz tempo Que moro aqui Ah, vamos sim Se conhecer, então Sério? Sério que ela vai se... Mano, é sério? Mas que roupa? Como assim? Que roupa é essa? Ah, ah, ah É, 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 é normal Mas caraca, velho Ela quer me conhecer, então Sério? Nossa, velho É bom Aí é bom, então, velho É... Tá, vamos ver Meio velha Não, não É uma roupa top É... Mas vamos tomar um sorvete Vou falar assim, ó Vamos tomar um sorvete aqui Pá, será que ela vai aceitar E tomar... Mano, parece que tá sendo humilde Aqui um pouquinho, né? Será que ela vai aceitar Tomar um sorvete? Ai, desculpa Mas se você se arrumar Nós vamos Ah, vou falar assim, ó Mas eu não tenho dinheiro É... Vamos lá, vamos lá Na sorveteria e tal, né? Sabe, meus amigos São todos arrumadinhos Olha isso, velho Eu não ando com gente assim Mas, então Você não aceita Ela saiu Você não aceita Meu sorvete? Caraca, velho Ela não aceitou, velho Por que será, velho? Por que será? Mano Será que ela gosta de carro? De... Pra tomar sorvete Mas não tem... É... Mano, pra tomar sorvete Mas não tem direito Mas não tem dinheiro A gente vai a pé É... Vou falar assim, ó É rapidinho Rapidinho mesmo Entendeu? Vamos ver, velho Será que ela vai querer ir a pé Comigo aqui, velho? Ah, eu acho que não, velho Eu acho que ela... Ué! É... Ei, polícia Esse menino Tá me seguindo Olha que... Olha... Olha isso, velho Então, vou falar a última vez, velho Vou falar assim, ó Olha Olha, você tem certeza? Você... É... Você não quer ir a pé comigo? Será que... Vai lá, pobrezinho Arruma um carro Depois nós conversamos Olha isso, velho Que... Nossa, que... Ok, ok então, né? Tá bom, tá bom Você vai falar assim, ó Você vai se arrepender, então Escove essa boca podre Ó... Deixa eu ver É, é... Tá um pouquinho podre Mas tudo bem, tudo bem Tá bom Galera, mano Eu não acredito, velho Não, de boa De boa Tá de boa Ai, deixa eu ir no salão de beleza Vai, pode ir Galera, é o seguinte, mano Mal ela sabe Que eu vou virar um rico aqui agora Vou passar de nave aqui E quero ver qual que vai ser A reação dela, velho Será que ela vai... Mano, se ela quiser, velho Ela vai ser muito interesseira Vamos ver aqui agora Gente Caraca, galera Olha como eu fiquei gatão aqui, mano Nossa senhora Olha só Minha mochilinha aqui Da... Da Gucci, pá Olha só Minha maleta de dinheiro Minha roupa aqui Trepstar, mano Eu tô bonitão, entendeu? Toma aqui Eu tenho aqui essa câmera Minha mala também, né? Porque eu só ando viajando Temos aqui Olha o tanto de dinheiro que eu tenho, mano Mano, esquece, filho O pai tá... O pai tá rico aqui Ó, vou apertar aqui, ó Toma aqui, ó Dinheiro demais, galera Exatamente, pronto Agora... Parou, parou Parou de jogar dinheiro Parou Pra não chamar ladrão, né? E o meu carro aqui, galera E agora, vamos lá, mano Será que a gente vai... Eu vou passar por perto dela Pra ver como que vai ser a ação Deixa eu ligar aqui agora o... Calma aí Eu vou ligar aqui Opa, para de piscar Aê, vou ligar aqui o farol Na verdade Na verdade eu vou chegar com o farol desligado, mano Vou chegar na manha O farol desligado Deixa eu descer aqui de boa Eita, que legal, mano Ó, tamo passando aqui Tá até a menina ali no quadriciclo Beleza Ah, pera aí, ó Pera aí, tá passando aqui Opa Buzina aqui Opa, tá interferindo aqui a passagem, né? Calma aí Vou chegar... Deixa eu vir pra cá, mano Deixa eu vir pra cá aqui Pera aí Será que aquela ali é ela, velho? Ué Ué Será que ela tá me seguindo? É sério mesmo? Não, não é possível Não, não, não Mentira, velho Vou parar aqui Vou parar aqui Vou ficar de boa aqui, mano Ó Vou parar o carro aqui Deixa eu dar o pisca aqui Ei Não, não sei se ela tá falando comigo, né? Eu vou mandar aqui um... Vou só mandar assim, ó Uma interrogação mesmo Mano, ela tá falando comigo? Não é possível, velho Não é possível, galera Oi Gatinho Eu vou falar assim, ó Te conheço Já vou mandar logo assim, ó Te conheço Pera aí Como assim me chamar de gatinho? Eu só nem te conheço, garota Tá maluca? Deixa eu... Nossa Mano, eu vou descer do carro aqui, velho Eu vou descer do carro com a minha maleta aqui, ó Calma Oxi Ela entrou no meu carro, velho Olha isso Meu... O que que ela... Vou falar assim, ó O que me leva ali Aonde? Aonde? Ah, talvez ela quer a sua carona? Não, mas ela me chamou de gatinho Aonde? Aonde será que ela quer, velho? Não, não é possível, mano Olha que coisa feia Na sua casa Olha isso, velho Você é gato demais Eu vou falar assim, ó Pera Eu vou levar Mas antes Desce aí Rapidinho Antes desce aí Vamos descer do carro aqui rapidinho Vem aqui comigo e tudo mais Bem nesse lugar aqui Vou segurar já minha maleta de dinheiro pra ela ver Eu vou falar assim, ó Eu tenho muito dinheiro Muito mesmo, tá? E ela já viu que eu tô com o carrão ali e tal Ela falou assim, ó Nossa, aqui está escuro Você tem din-din Que bom É verdade Olha isso Vamos ser amigos Galera, ela tá pedindo pra ser minha amiga, velho Que que é isso? Sendo que quando eu cheguei de pobre Ela nem queria minha amizade, velho Pega pra você Eu vou falar assim, ó Não, não Valeu Eu vou falar assim, ó Eu não curto flores baratas Vou mandar assim, galera Eu posso parecer um pouco ignorante aqui Mas eu vou ter que falar assim Opa, desencosta Eu vou falar assim, ó Ei Você lembra daquele garoto de hoje cedo? Que te chamou pra tomar sorvete Vamos falar assim, galera Será que ela vai lembrar? Ela falou Nossa, amigo Mano, olha que pilantra, velho Me chamando até de amigo, mano É claro Eu não consigo deixar de sentir O cheiro ruim dele Olha Olha isso, velho Eu vou falar Mano, eu vou parar aqui Calma aí Eu vou parar aqui Na hora eu vou jogar dinheiro na cara dela O cheiro ruim Ah, dinheiro Olha isso, velho Ela tá doida aqui por dinheiro, mano Ah, então Então É Aquele menino Aquele menino era eu E eu falei que você iria se arrepender, né Desculpa Mas eu não vou te levar pra lugar nenhum Vou falar assim, ó Eu não curto mulheres interesseiras, galera Mandei, velho Mandei E agora eu vou pegar o dinheiro aqui Eu vou jogar na cara dela, ó Vou falar assim, ó Você não é melhor que ninguém Fica Eu vou falar assim, ó Fica a dica Ela falou Como assim, bebê? Você não era Aí, ó Toma dinheiro na cara dela Fica a dica aí, garoto Ó, saiu jogando dinheiro mesmo E é isso, mano Agora é só entrar no meu carro aqui, ó Mano É isso Como assim, bebê? Ela se sentou no chão Isso, galera Então Olha isso Ela deitando Me implorando pra ficar comigo Mano É isso, velho Me ajuda Eu não É Pede Para os ricos Aí, né Porque, mano Tomou a lição de morar Olha Mentira, velho Ela tá chorando, galera Olha isso Tô chorando Continua chorando aí, velho Continua chorando, ó Vou jogar dinheiro aí pro chão Olha isso Sai do meu carro Sai do meu carro Não, não, não Sai do meu carro Sai do meu carro Desce aí Desce Pode descer Pode... Mano, que que é isso? Pode ficar aí que eu não curto Mulheres interesseiras mesmo, velho Mas, galera Seguinte, mano Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado, mano Nossa, velho O menino pobre acabou Dando a volta por cima, mano Isso aí é pra ela aprender Que ninguém é melhor que ninguém Só por ter dinheiro a mais Ou por ter uma condição melhor Entendeu? Então, mano Nunca maltrate ninguém Só por a pessoa ser pobre Só pela pessoa não ter dinheiro Entendeu? Porque, mano Somos todos iguais Independente de tudo Então, muito obrigado Pra todo mundo que achou esse vídeo até aqui Ela tá me xingando agora, velho Ficou brava mesmo Ela mereceu mesmo Comentei se ela mereceu Sim ou não, tá bom? Um abraço Até mais E é isso, galera Eu tô indo embora Tchau